Nessa última semana, muitas de vocês me enviaram diversas mensagens no Instagram me perguntando por que o Jackson não está presente nas atividades recentes do GOT7. Eu tenho visto que muita gente tem batido na tecla de que o Jackson está enfrentando problemas de saúde, e isso é e também não é toda verdade, galera. Eu decidi fazer esse vídeo para explicar a vocês o que realmente está acontecendo com ele. Então eu peço para vocês compartilharem esse vídeo para confortar as pessoas que também amam GOT7. Bom, Jackson passou sim por um período de recuperação no mês de abril, a JYP chegou até mesmo a compartilhar uma declaração explicando isso, só que pensa um pouco comigo. Se ele lançou o MV de Fandman há mais ou menos uma semana, como ele pode estar doente? Acontece que existe sim um motivo para essa ausência e esses problemas de saúde que ele vinha enfrentando, e esse problema se chama China. Vamos lá, o Jackson explodiu na mídia coreana e se tornou o membro mais famoso do grupo. A grande questão nisso tudo é que ele tem cidadania chinesa, a cidadania de um país com muita excelência no mercado asiático. Então era meio que dever dele tentar consolidar sua imagem no seu país de origem, ou seja, na China. E a partir do momento que ele conseguiu ser um sucesso por lá, começou a ser convidado para muitos programas de variedades, e acabou abrindo seu próprio estúdio em seu país de origem. Você em algum momento se perguntou por que Jackson faz tantas músicas sozinho? Pois é, além do GOT7, ele também tem sua carreira solista, e isso dificulta ainda mais o seu trabalho com o grupo. Isso tanto físico quanto mentalmente também. E com toda essa correria, da Coreia à China, da China para o Japão, Jackson acabou se sobrecarregando, e por esse motivo o médico dele pediu para que a empresa riscasse alguns eventos de sua agenda. Então o Jackson não saiu do GOT7, ele não está com problemas graves de saúde, e sim um problema físico causado pela sua agenda movimentada na China. Eu espero muito ter aliviado a preocupação de vocês. Quando tiverem alguma dúvida em relação a alguma coisa, pode ir lá no meu Instagram e me mandar uma mensagem. Se está com alguma dúvida, vai lá e pergunta, Matheus, eu tenho uma dúvida com isso. Ou eu tenho uma dúvida naquilo. Eu vou te explicar ou até fazer um vídeo com o maior prazer, ou se quiser pode me mandar sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo também. Eu espero que tenha gostado do vídeo e até mais!